Música 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 Like, 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 Like Galera, Tubarão na área Trazendo pra vocês hoje, mais uma vez Vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá Monstro, galera É o seguinte Tô na conta do meu camarada Phantom Entendeu? Vou tá mostrando pra vocês como funciona O deck dele, mas ele falou pra mim assim Tubarão, vai na minha conta E batalha que você vai ganhar Um baú muito foda Um dos melhores do jogo Um dos mais cobiçados por todo mundo Então galera, é o seguinte Não vou falar qual é o baú Vou deixar pra vocês deixarem no comentário E tentar adivinhar qual é o baú Gigante Mágico Lendário ou super mágico Um desses quatro baú Deixa no comentário aí, falta uma batalha Vamos partir com tudo pra cima Mas antes eu quero pedir Encarecidamente Que você tá chegando agora no canal Se inscreva Deixa o like E aperte aquele sininho Pra fortalecer Receber as notificações E você que já é inscrito Like, compartilha Arrebenta Galera, vamos com tudo Mas vamos fazer o seguinte Vamos direto aí Pra mostrar o deck E os baú que tem lá Pra depois a gente abrir Valeu galera Vamos pra conta aqui do Phantom Então galera Estamos aqui na conta do Phantom O deck é esse aqui 4.8 O deck fenomenal Tá aí as cartas aí Tem que ganhar a vantagem de elixir E tomar cuidado Beleza E vamos fazer o seguinte Olha isso aqui Olha a quantidade de baú Que tem nisso aqui Galoro Tá top Top demais Se a gente ganhar A gente vai abrir esse baúzinho Aqui junto Beleza Vou botar pau Pau Baú E vou gravar depois Bonito Então vamos fazer o seguinte Vamos chamar a batalha logo aqui Que a gente não pode ficar de enrolação Tem que partir com tudo Beleza Vamos mandar um joinha pro camarada Vamos travar aqui Que aqui é insanidade Eu não gosto dessas brincadeiras De ficar Mandando Zueirinha pra cá Zueirinha pra lá Que o tubarão Porra Fica boladão Entendeu Vamos lá Vamos lá Ele tá vindo com o mega servo Nível 9 Jogou o coletor dele lá Hum Vamos tentar pegar ali Aquele coletor ali Beleza Ele deve vir com o deck pesado Deve vir com o deck pesado Vou ter que jogar aqui Vou jogar a mini peca aqui Cadê Vou jogar a mini peca E vou ter que jogar o Porra Porque deu ruim galera Deu ruim aqui Ele zapou tudo Jogou bonito Vou ter que jogar um zapzinho ali Pra não levar a nossa torre Beleza Deixou com pouca vida a nossa torre Mas nós temos um coletor Vamos tentar ganhar a vontade de elixir aqui Tomara que ele não tenha uma parada Muito Pesadona lá Pra destruir O nosso coletor Beleza Vamos brotar logo com o nosso coletor aqui Estamos com dois coletores na arena Essa nossa torre aqui Já tá prejudicada galera Já tá bem prejudicada Vou fazer o seguinte Vou tentar pegar aquele Aquelas arqueirinhas dali E jogar a nossa arqueira Aqui atrás Beleza Só porque o Mega golem Ai que burro Dá zero pra ele O O golem vim lá dele Não Você é burro cara Que loucura Agora não né galera Mega servo né Tô falando errado pra caralho Tubarão Toda vez que vai gravar Porra Fica boladão Ele já levou um coletor nosso aí Tá complicado Agora eu vou brotar meu gigante De pedra aqui né Vamos brotar nosso golem aqui Vamos ver Se ele não tiver inferno A gente consegue até uma vantagem Consegue chegar bonito lá E tem que se ligar Que ele vai jogar o gigante avançado Nos próximos ataques dele Beleza Vou fazer o seguinte Olha o que eu vou fazer Bonito Vou jogar minha mini peca aqui Boa Levamos tudo galera Agora tá bonito Se ele não tiver O Vamos jogar Boa Chegou bonito galera Se ele não tiver nada ali Pra combater aquele Jogou um zapzinho ali Boa Levou tudo galera Aquela torre é nossa Vamos jogar com cautela Beleza Vamos jogar outro coletor aqui Tá bonito Vamos jogar as arqueirinhas lá Não vamos jogar arqueirinha lá não Vamos deixar a mini peca lá Bater lá Boa Vamos com tudo galera Vamos fazer o seguinte Vamos jogar outro golem aqui atrás Um golem bem recuado Então a gente já sabe que ele Vai vir com o bárbaro de elite Tem que preparar o nosso Nosso foguetão Vamos pra ferrar aquele bárbaro de elite Boa Vamos jogar aqui ó Ele vai vir Com Isso garoto Isso aí Vamos jogar logo o nosso Isso aí moleque Vamos com tudo Vamos com tudo Cadê a arqueirinha? Pega ali ó Boa Vai pegar tudo ali Ele vai vir com bárbaro de elite Então Opa Opa Bárbaro de elite lá Vou deixar Vou deixar chegar com tudo Galera Olha isso Brotei outro golem Vamos brotar outra arqueirinha ali Ih moleque Levamos já Vamos levar de ralo Galera Vamos levar de ralo Vou brotar o foguetão ali Que ele vai jogar alguma coisa ali Galera Olha isso Foguetão Vamos levar Galera Vamos levar Som de bola Três coroas Moleque Tubarão Fica louco Olha isso Galera Olha isso Que que é isso Baúzão Super Mágico Que que é isso Galera Top demais Batalha épica Esse deck é monstro Monstro Copia Viu galera Ele veio com tudo Achando que ia se dar bem Aí levando Caraca Toma 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 Tomou Uma virada histórica Três coroas Partindo com tudo Pra cima Galera Olha aí Que lindo Que lindo Que baú lindo Galera Brota o like Compartilha o vídeo Com amigo de vocês Galera Quem der like Vai ganhar Carta lendária Ou baú super mágico Escuta o que eu tô falando Deixando comentário aí Quem se inscreveu no canal Deu like Ou baú lendário Ou baú super mágico Vamos lá botar ele pra upar aqui Um dia Vou vir gravar esse baúzão aqui Valeu Phantom Brigadão parceiro Muito obrigado mesmo Por ceder essa conta aqui Pra gente fazer essa brincadeira Com a galera E a galera curte demais Esse tipo de vídeo Abrindo baú Conquistando baú E mostrando um deck top Tudo junto Valeu Tamo junto galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau